Olá, meu querido, olá, minha querida, tudo bem com você? Espero que sim. Você que tá ao vivo comigo, muito obrigado pela sua presença, tamo junto aqui sempre. Já dá uma paradinha, já curte a live e já compartilha, que é muito importante. Pois bem, meu querido, minha querida, Bolsonaro será interrogado novamente. Ah, antes eu quero dizer que eu estou em recuperação, tô me recuperando das cirurgias e logo, logo vou estar a todo vapor, tá bom? Tô bem, tô recuperando devagarzinho e muito obrigado pelos seus votos de melhoras. Então, Bolsonaro será interrogado novamente, exatamente. O Procurador-Geral da República solicitou a Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, para que a Polícia Federal pudesse interrogar Bolsonaro sobre o ato atentatório à democracia, ao Estado Democrático de Direito, ali em Brasília, nos três poderes, no dia 8 de janeiro. Por que disso? Porque Bolsonaro está sendo investigado como um dos possíveis autores intelectuais dessa tentativa de golpe. E a Polícia Federal informou que, nos próximos dias, Bolsonaro deverá ser ouvido. Dentro de dez dias, Bolsonaro será interrogado novamente por esse possível crime que ele cometerá. Minha opinião sobre essa situação. Não existe dúvidas. Inclusive, Bolsonaro, que é uma característica dos bolsonaristas, não é? De produzir prova contra si mesmo, na tentativa de lacração, de likes, de visualização, enfim, Bolsonaro produziu prova contra ele mesmo, desde dantes de ganhar as eleições para presidente da República. Antes mesmo de ganhar as eleições, Bolsonaro, a todo momento, já falava de AI-5, de golpe, de intervenção militar. E depois que ganhou as eleições, mesmo tendo ganhado as eleições, dentro do ambiente das quatro linhas do campo do jogo, como ele sempre dizia, né, democrático, ele sempre levantava a baila essa situação de golpe, de intervenção no Supremo Tribunal Federal, de intervenção no Congresso Nacional, enfim. Desta feita, eu acredito que ele será responsabilizado, sim. E mais do que isso? O que está acontecendo? Ah, já curtiu a live? Não? Dá uma paradinha, curte e compartilha. Anderson Torres, que está levando toda a bronca até o momento nas costas, pela tentativa de golpe no dia 8 de janeiro, digo isso porque ele é uma alta autoridade, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, que está preso. Então, ele está levando muita coisa nas costas sozinho. Sabedor, e pelo que tudo indica, não sendo o chefe Moore, porque o chefe Moore é aquele que se beneficiaria no primeiro escalão com o golpe estabelecido, caso a tentativa do dia 8 de janeiro se tornasse e se configurasse como exitosa, o que não foi. Quem seria o principal beneficiado com tudo isso? O chefe Moore, Bolsonaro. Enfim, Anderson Torres, que está preso e continua preso por essa situação, a partir da minuta que foi encontrada na sua casa, a partir de um mapa ali estratégico dos locais que seriam bloqueados na tentativa de fato de verdade impedir que pessoas ali do Nordeste fossem votar, uma vez que a maioria votaria em Lula. Enfim, ele está cogitando uma delação. Quem disse isso, Andréia? O pessoal interno da Polícia Federal disse que ele já está cogitando uma delação premiada. delação premiada é quando a pessoa resolve abrir o bico, resolve mostrar quem são as outras pessoas envolvidas no crime e desta feita, a partir desse acordo com o Ministério Público, a pessoa que entrega os outros tem a sua pena diminuída, abrandada. Ou seja, as consequências da sua pena são menores do que seriam caso ela não abrisse o bico. E vou dizer para você, Anderson Torres não vai carregar por muito tempo tudo isso que ele está carregando nas costas sozinho. Não vai. E quem ele vai entregar, Andréia? Eu que te pergunto. Quem era patrão dele? Quem era o chefe dele quando ele era ministro da Justiça? Bolsonaro. As coisas são tão lógicas, são claras, não é? Que às vezes é difícil a entender como algumas pessoas não entendem todo o processo e não vê toda essa dinâmica. Notadamente quando existe bolsonaristas por trás que só vê aquilo que lhes interessa, né? Ou seja, propagam mentiras, desinformação e só enxergam e entendem aquilo que bem lhes satisfaz, não é? Enfim, então é essa situação. E a ineligibilidade de Bolsonaro virá primeiro, sem dúvida nenhuma, a ineligibilidade de Bolsonaro virá ali no Tribunal Superior Eleitoral, com certeza, primeiro, notadamente pelo abuso do poder político, quando ele teve ali uma reunião com os embaixadores para falar contra a democracia e quanto às urnas em ano eleitoral em que ele fora eleito por essas mesmas urnas em 2018. então a ineligibilidade de Bolsonaro virá primeiro. Mas eu quero saber quando é que a cadeia para Bolsonaro virá. E aí? Quando que Bolsonaro será preso? É isso que a gente quer saber. Comente aí quando Bolsonaro será preso. É isso que eu quero saber. Esse é o meu comentário. Porque fica parecendo que a gente vive numa república de bananas, onde o judiciário não funciona, onde o judiciário é inerte. não é? Mas eu acredito no judiciário, sim, em sua grande maioria, claro, tem situações que não dá para acreditar e eu vou comentar um aqui com vocês daqui a pouco, mas eu acredito em grande maioria no judiciário e espero sinceramente que Bolsonaro responda sem anistia por todos os seus atos criminosos e que ele pare na cadeia. Justiça já sem anistia, Bolsonaro na cadeia. Comente assim que esse é o nosso desejo. e eu vou manter você sempre muito bem informado sobre tudo isso. E eu espero sinceramente que Anderson Torres abre logo a boca. Quem sabe Anderson Torres antecipe a prisão de Bolsonaro, não é? Seja a cerejinha do bolo que está faltando. É o que Anderson Torres sabe sabe e está segurando, não é? Pense o desespero de Bolsonaro. Pois bem, dentro de toda essa dinâmica eu já vou contar um fato ocorrido em relação ao judiciário que já não nos traz tanta segurança assim em relação à postura do judiciário lamentavelmente. Vocês lembram do Takla Duran? Eu fiz o vídeo aqui, expliquei para vocês. Takla Duran num depoimento ao novo juiz da Lava Jato Eduardo Apio disse que Moro pediu propina para ele para fazer a delação que Dallagnol perseguiu ele enfim foi toda aquela situação em que ele mostra a parte podre e obscura de toda a operação Lava Jato. Não é? Tanto que ele hoje não é mais suspeito ou ali processado em toda a questão da Lava Jato até porque o processo foi suspenso por Lewandowski ali no Supremo Tribunal Federal. Hoje ele é tido como testemunha. E se não acredita que um juiz um juiz não um desembargador do TRF 4 4 da 4ª região decretou a prisão de Tacla Duran você acredita nisso? E eu vou te contar eu vou te contar esse desembargador Marcelo Molucelli esse desembargador aqui decretou a prisão de Tacla Duran e note que Eduardo Apio tinha marcado um novo interrogatório para ouvir Tacla Duran na sexta-feira. Tacla Duran não quis vir para o Brasil por causa dessa decisão judicial. Eles não querem que Tacla Duran abra a boca. Mas o que que aconteceu? O desembargador decretou a prisão do Tacla Duran Tacla Duran então não veio para o Brasil para esse novo interrogatório ali junto ao novo juiz da Lava Jato Eduardo Apio. Só que esse desembargador sabe quem que ele é? Esse desembargador ele é pai do sócio de Sérgio Moro. Ou seja o filho desse desembargador é sócio de Sérgio Moro. E não só isso. O filho desse desembargador também é namorado da filha de Moro. Então esse desembargador tem uma união íntima um laço íntimo com Sérgio Moro. O filho dele é sócio de Sérgio Moro e o filho dele é namorado da filha de Sérgio Moro. Eu vejo esse povo com desespero tremendo porque esse desembargador não poderia decretar essa prisão. Esse processo está junto ao Supremo Tribunal Federal que decretou sua suspensão. Só quem pode mexer nesse processo decretar prisão ou não por exemplo de Tacla Duran seria em tese o Supremo Tribunal Federal. Aí isso vazou na mídia. Aí foram atrás do desembargador que decretou a prisão. Aí ele falou que não decretou a prisão. Não decretou a prisão. Sendo que no sistema do TRF Quarta Região está lá a decretação de prisão. Inclusive o plenário ali, o tribunal confirmou a decretação de prisão de Tacla Duran. Aí a culpa caiu em cima de quem? Adivinha de em cima de quem que a culpa caiu? Depois que o desembargador viu que o trem ia ficar muito feio para ele que ele não podia fazer isso. De quem, gente? Do estagiário, do assessor do estagiário. O assessor e o estagiário que errou e decretou a prisão de Tacla Duran. Pense você. Pense você que vergonha dessa justiça notadamente ali do sul do Paraná de Curitiba. não de todos, claro, gente, mas existe uma banda ali que, por favor, que vergonha, que lambança é essa? E sabe o que o Eduardo Apio diante dessa situação fez? Oficiou Flávio Dino ministro da justiça e pediu para que Flávio Dino ministro da justiça proteja Tacla Duran porque Tacla Duran hoje é uma testemunha chave que pode derrubar, levar, inclusive, para o Chilindró, Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, dentre outros. Então, percebendo tudo isso, o juiz do que restou da Lava Jato, o novo juiz, pediu para o ministério da justiça adotar as medidas necessárias para garantir a proteção para não aceitar coação ou intimidação sobre o advogado Tacla Duran que hoje é uma bomba para Sérgio Moro e para Deltan Dallagnol porque ele disse que tem provas e que vai apresentar, ou seja, Tacla Duran tem que ter proteção 24 horas por dia, proteção à testemunha que hoje ele é testemunha. vergonha pense você que vergonha Sérgio Moro Sérgio Moro sua hora vai chegar comente assim Sérgio Moro sua hora vai chegar Deltan Dallagnol que vergonha esses seriam os meus comentários sobre esse juiz aí, esse desembargador que decretou a prisão eu nem falo nada é tão esdruxo tão absurdo que eu fico assim espantada de que isso ocorra mas ocorreu lamentavelmente e você precisa saber de tudo isso a gente precisa entender e conhecer tudo isso então por isso eu peço pra você compartilhar esse vídeo que é importante dar uma paradinha e curte enquanto existe né isso é engraçado que esse é básico né gente em qualquer campo seja no campo político seja no campo religioso seja no campo da administração pública e seja no campo do judiciário existem os bons os probos mas existe a banda podre a banda que pode estragar tudo e infelizmente é isso que nós estamos vendo mas graças a Deus que a banda podre está sendo revelada os sepulcros estão sendo abertos e as verdades estão sendo expostas fede às vezes ou muitas vezes não é de tão triste e caótica que é mas é necessária é pedagógica e que se faça justiça seja no caso de Bolsonaro seja no caso de Moro e Deltan Dalanhão nós queremos justiça compartilhe esse vídeo e comente nós queremos justiça e esse vídeo é só para mostrar e trazer essa consciência e essas informações para todos nós que é muito importante que gera cidadania e conscientização e conscientização consequentemente tá bom você que está ao vivo comigo meu querido minha querida beijo no seu coração gratidão sempre e sempre que possível eu estarei aqui junto com vocês conversando falando explicando enfim sempre juntos aqui com você tá bom e em retribuição o que eu peço além do seu carinho do seu amor enfim eu peço que você compartilha eu peço que você curta e deixe o seu comentário tá bom que eu leio todos não consigo responder todos mas eu leio todos tá bom e se você não é inscrito no canal se inscreva viu mas antes você que está no chat comigo aí ao vivo obrigado viu minha querida beijo no seu coração gratidão sempre meu querido muito obrigada viu vocês que dão todo o sentido para esse trabalho aqui tá bom e se você não é inscrito no canal você que está aí se inscreva porque aqui a informação é sempre de forma clara objetiva e sempre com muita seriedade um grande abraço beijo no seu coração até o próximo vídeo tchau tchau tchau